Há um vice-presidente da República, né, César Brito, que disse depois que se revelaram as fitas do Superior Tribunal Militar, que estão todos mortos, vai fazer o quê? Vai ressuscitar essa gente? Ou o próprio presidente do tribunal dizer que aquela denúncia não atrapalhou a Páscoa de ninguém. Aí é assustador, né? E aí você mostra a razão da OAB quando ingressou com a ação com a DPF para dizer que é necessário, é fundamental, que se puna o torturador, mas não a pessoa do torturador tão somente, né, mas aqueles que cometem o crime. Quando você vai julgar a questão, por exemplo, do holocausto e até hoje se persegue aqueles que foram, cometeram esse grave crime do holocausto, né, contra os judeus, contra comunistas, contra trabalhadores, contra aqueles que discordaram do nazismo, e o último que foi condenado tinha 100 anos de idade. E perguntou-se ao advogado, mas vocês não acham que 100 anos de idade? Não, mas nós não estamos condenando ele. Nós estamos condenando essa ideia de que é possível cometer crimes. É preciso estabelecer a regra de que quem comete um crime contra a humanidade jamais mais será anistiado. Ele pode ser punido em qualquer lugar que esteja, independentemente da fronteira. O exemplo típico de Pinochet, né, que ele é condenado por um juiz espanhol preso na Inglaterra, por um crime cometido no Chile, então, contra as freitas espanholas. Então, essa compreensão que significa sobrevivência da humanidade. Nós não estamos falando de pessoa, nós estamos falando de sobrevivência do hoje e do amanhã. meus filhos, meus netos, aliás, minha neta está aniversariando agora em abril, elas têm que ter a certeza de que jamais conviverão com crimes contra a humanidade. E a certeza que eu tenho é punindo, punindo quem comete crime contra a humanidade, jamais indutando, jamais perdoando. E, aliás, a Constituição de 88, graças a Deus, disse isso, dizendo que tortura não pode ser objeto de graça, não pode ser objeto de anistia.